Cinema, festas, shows, quem tá afim de diversão na folga do fim de semana, confere agora as dicas da Agenda na Mira com a Luísa Batalha. Olá, boa tarde! A meteorologia prevê tempo instável, mas na Agenda na Mira o fim de semana é pra brilhar. Vê só as dicas pra quem não tem medo de chuva e não tá afim de ficar em casa. Primeiro, pra quem é chegado no escurinho do cinema. Fábio, tá poltrona a minha mãe. Você odeia. Eu adoro. De onde eu te vejo, conta a história de amor de um casal que decide se separar depois de 20 anos de casamento. Ele vai morar do outro lado da rua, mas em meio a outros problemas do cotidiano, os dois vão perceber que é possível reinventar uma nova forma de amar. Manu, é que eu e sua mãe, a gente tá voltando. Tá? Com o elenco estelar, A Juventude, novo filme de Paolo Sorrentino, entra em cartaz no Cine Praia Grande. Dois velhos amigos passam férias em um luxuoso hotel e recordam as paixões da infância e juventude. Um é cineasta tentando finalizar o roteiro do seu último filme. O outro é compositor e maestro, sem a mínima vontade de voltar à música. A sessão clássica continua amanhã no Praia Grande com o magnífico A Malvada, estrelada por Bette Davis e vencedor do Oscar de melhor filme. Asterix e o domínio dos deuses é uma das estreias do Cine Lume. Uma animação deliciosa com mais uma aventura do famoso herói dos quadrinhos. A outra novidade na tela do Cine Lume é Histeria, documentário sobre um espetáculo que aborda a feminilidade e as diversas expressões da mulher brasileira. No encerramento do Festival Ópera na Tela, o filme é Carmen, do compositor Giorgio Bizet. Até 27 de maio, a Galeria Trapiche Santo Ângelo, no Centro Histórico da Capital, exibe as obras selecionadas no 6º Salão de Artes Visuais de São Luís. Uma mostra do talento do que andam fazendo os artistas maranhenses. Uma diva do pop mundial, Lady Gaga, é homenageada hoje pela Boate New York na balada Monsters Party, um set-list recheado de hits da cantora. Na Lagoa, 098 Lounge Club chacoalha amanhã no ritmo de Lorena Simpson, diva da House Music que está em turnê depois de uma parceria com a cantora Anitta. Em Vitória do Mearim, rola amanhã uma noite de flashback com hits dos anos 70, 80 e 90, no Clube da Maçonaria, com o DJ Clayson Félix, de Santa Inês. Depois de dar um tempo dos palcos, a banda Royal Dogs está de volta com novidade. Disco novo, cara nova nos vocais e novo conceito. A banda se apresenta hoje no Amsterdã Music Pub na Royal Farra, que também vai ter a banda Grande Ursa. Estrela do rock nacional, Pete ganha homenagem amanhã no Galeria Lounge, com Vanessa Guimarães e banda Blockbuster e os maiores hits da roqueira baiana. Neste sábado, a banda Mr. Simple e convidados fazem um passeio acústico pelos 60 anos do rock brazuca. Vai ser no Cidade Velha Pup, no centro histórico da capital. Também amanhã, no Escondidinho Show, no Angelim, promove uma batalha de tecno-melody com os DJs Luanda Mega Show e Luciano da Tenda Master. O cantor e compositor Erasmo de Bel mata a saudade da ilha, neste sábado, no seu Gua, no Renascença 2. Domingo Reggae é direto do vinil no Espaço Cultural África, na Praia do Caolho, em São Luís. As pedras rolam com os DJs Adhemar Danilo, Neto Miller, Joaquim Zayun e Marcos Vinícius. Com o repertório de canções em homenagem às mulheres, a cantora Carol Cunha é a atração principal da 6ª edição do projeto Esquina da Arte, com o show amanhã na galeria Amsterdã Garden, no Calhau. Por que não legalizar? Por que não legalizar? Tô ganhando dinheiro e vendo o povo se matar. Uma das maiores bandas de reggae do Brasil, o Cidade Negra, volta a São Luís para um show neste sábado, com o Praia de São Marcos como cenário. É na Casa das Dunas, a partir das 7 da noite. Semifinalista na disputa por uma vaga em um dos maiores festivais da Europa, a banda Souvenir reencontra seu grande e fiel fã-clube. Hoje à noite, no Cidade Velha Pub, no Centro Histórico de São Luís. No show, hits do primeiro disco e novidades que vão estar no próximo CD da banda a ser lançada em breve. A banda Souvenir encerra hoje a Agenda na Mira. Anota aí, esses caras vão longe. Mas eu vou ficando por aqui, voltando na próxima sexta-feira com o melhor para o seu fim de semana. Beijos, galera! Tchau! Tchau!